Fala, galerinha! Fala, galerinha! Professor Rafa Jesus aqui, dia dos professores, feliz dia dos professores pra você, professor, professora que me acompanha aqui no canal. E você, estudante, que está inscrito aqui, não está lembrando, acompanha as minhas aulas, ou você que caiu nesse momento agora de paraquedas, pode já se inscrever no meu canal, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pra quem não me conhece, sou o Professor Rafa Jesus, professor de matemática, também sou coach, trabalho como mentor de vários alunos. E o Tá Lembrando Aqui tem o propósito de contribuir demais com o quê? Com a sua formação, com o seu estudo, com a sua curiosidade sobre a matemática, sim, gente. Aproveitando, então, esse dia dos professores de 2021 pra falar um pouquinho com vocês sobre alguns detalhes pra você que é concurseiro, pra você que é vestibulando, pra você que presta ENEM, professor, e eu que estou no ensino fundamental, no ensino médio, pra você também, pra você pai, mãe, avó e avó que acompanha aqui no canal. Muitas vezes, vocês estão num canal aqui no YouTube de educação e não sabem o conteúdo que tem aqui. Então, eu vou dar uma dica pra vocês nesse meu vídeo super mega rápido aqui, falando um pouquinho do meu canal. Tem uma playlist muito bacana. Professor, o que é playlist? Nos canais tem playlists. Playlists é quando os donos dos canais, eles organizam uma sequência de vídeos pra uma melhor experiência do usuário. Então, você que é inscrito aqui no meu canal, vamos supor que você está precisando de análise combinatória. Tema muito importante no ENEM, vestibulares e concursos públicos. O que você faz? Você clica nesse card que está passando aqui agora, clicando aqui, vai abrir uma janelinha pra que você possa percorrer, pra que você possa maratonar a minha playlist de análise combinatória. 11 aulas de análise combinatória na sequência, pra que você possa aprender, pra que você possa entender esse tema. E digo mais, no final da playlist de combinatória, você tem ainda vários exercícios resolvidos pra você aprender e se preparar de uma forma ainda melhor. Ah, ô professor, e como que eu acho as playlists? Quando você entra num canal no YouTube, lá em cima, você tem lá, ó, comunidade, playlists, e você pode, pum, clicar pra encontrar as playlists. E aí você vai saber todas as playlists que tem em um canal de educação. Professor, tem outra playlist bacana aqui no seu canal? Tem, tem várias, mas hoje eu quero focar em algumas apenas. Tem uma playlist muito interessante, porque nessa reta final do ano, tem muita gente que corre atrás de questões do Enem. Então tem uma playlist, tá passando aqui agora pra você também o card, onde eu tenho várias questões resolvidas pra você revisar conteúdos importantes pra provinha do Enem. E como que eu trabalho com questões resolvidas? Eu sempre gosto de orientar o meu aluno pra que ele tenha uma experiência melhor. Tem gente que só assiste, que só confere a resolução do professor. Eu não acho isso bacana. Eu acho legal você trabalhar com pause. Como assim? Tá começando a questão, apareceu o enunciado, você pausa. Aí pausou, o que você vai fazer? Vai ler o enunciado e vai tentar fazer sozinho. Professor, não consegui, enrosquei. Beleza, sem problema nenhum. O que você vai fazer? Você vai soltar o play. Assiste mais um pouquinho. Nossa, o ProPherson fez isso. Aí você pausa novamente. Aí você tenta fazer mais um pouquinho com aquela dica que você pegou. Muitas vezes você vai conseguir resolver a questão. Se travar novamente, dá play de novo. Vê mais um pouquinho até a tua mente falar. Hum, entendi. Pausa. Mas, ProPherson, assim não vai demorar muito? Vai demorar, mas vai funcionar muito melhor. Porque você vai estar evoluindo o seu futebolzinho na matemática. Show de Boston? Antes de eu falar da última playlist, se você não tá inscrito aqui no canal, inscreva-se já, ative o sininho pra o YouTube te avisar quando a gente solta vídeo novo aí que tem vídeos novos toda semana. Bom, e mais uma playlist que eu tenho, que eu gosto muito, é a playlist de... De o quê? Matemática básica, sim, gente. A matemática básica, ela é muito importante. Esse é um dos principais fundamentos aí que os alunos pecam na hora da preparação pra um vestibular, pra um concurso. Por eles não dominarem matérias como potenciação, radiciação, fração, equação do primeiro grau, mas dominar. Dominar mesmo. Eles acabam tendo dificuldade nos conteúdos que vêm pela frente. Eu acho matemática básica tão importante que na minha plataforma, no www.talendando.com, tem um curso completo de matemática básica pra quem tiver interesse em adquirir. Vale muito a pena. Ai, professor, mas eu não vou adquirir agora. Tá bom, mas visita a plataforma lá, talendando.com. Bom, e temos um minicurso aqui, umas 50 aulas de matemática básica pra você aqui no YouTube. É só ir na playlist e, pum, clicar. Ah, vou deixar aqui pra você, ó, passando no card. Card aqui pra playlist de matemática básica pra você maratonar. Também vou deixar na descrição o link das três playlists que eu falei pra vocês, certo? Pra que vocês possam salvar e assistir depois com todo cuidado, com todo carinho, utilizando o caderno. Bom, além de conteúdos de matemática aqui no canal, a gente tem vários conteúdos também de alta performance, planejamento nos estudos. Ou seja, tem muito conteúdo pra você, estudante, que estiver inscrito aqui no canal, desfrutar e aprender demais. Bom, nesse dia dos professores, eu agradeço o seu like aí, deixa um comentário pra mim. Se você já estava inscrito aqui no canal, manda nos comentários o conteúdo que você mais gosta do canal, o conteúdo que eu mais te ajudei, pra que a sua resposta ajude outros estudantes também a estudarem esse conteúdo que tanto te ajudou. E se você está chegando agora, me conta um pouquinho de você, fala qual que é a tua cidade, está estudando com qual objetivo, que eu vou fazer questão de responder pra vocês, tá bom? Beijo do professor Rafa Jesus nesse dia dos professores. E aqui estou deixando um vídeo muito bacana que fala sobre sonhos. Sim, sonhar é bom e é necessário que a gente sonhe. Confira aí que vale muito a pena. Beijo do professor. Tchau!